Eu te sinto, eu me sinto de novo Eu te sinto, eu sou em ti de novo O teu poder em mim Eu te sinto, eu me sinto, eu perdi de novo O teu espírito aqui de novo O teu poder em mim Eu vou declarar o que está Diga isso Em tua palavra aqui, tudo irá mudar Pois em ti, sei que há poder sem fim Eu vou declarar 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 Celebramos o Teu nome, Jesus O nome acima de todo o nome Aleluia Nós Te adoramos, Pai Traz a nossa esperança, Deus Traz o nosso refúgio Um momento de aflição em todas as nossas pernas Amém, Jesus Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda E em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso E eu sei que seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou E o Seu amor O Seu amor esteve sempre Repousando em mim E eu tenho certeza E eu tenho certeza E eu tenho certeza E em Teus braços é o meu descanso 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 Eu confio em Ti Tu és a rocha na palavra O meu descanso E em Teus braços é o meu descanso E em Teus braços é o meu descanso Debaixo das Tuas asas E caio em Tua graça E caio de novo em Tuas mãos E caio de novo em Tuas mãos E caio em Tua graça E caio de novo em Tuas mãos E caio em Tua graça E caio de novo em Tuas mãos E caio em Tua graça E caio em Tua graça E caio em Tua graça E caio de novo em Tuas mãos E se eu passar pelo vale E caio em Tua graça E caio em Tua graça Que em Teus braços é o meu descanso Que em Teus braços é o meu descanso E em Teus braços é o meu descanso Eu te convido a cantar isso comigo Em Teus braços, Senhor Em Teus braços, Deus E em Teus braços é o meu descanso Canta aí no Teu lar Deixa o Espírito Santo de Deus te consolar Nessa tarde, manhã, noite O momento que você assistir Canta mais uma vez comigo E em Teus braços é o meu descanso